Quando aquilo que vão lá com a estação, aquilo da cápita, põe-lhe o que está na estação, ou o que o outro fará, seja dentro da estação. É essa a minha forma de ver a estação. Eu também partilho do mesmo genial. E tu há algumas perguntas? Eu queria saber estas coisas. Quero desculpar-me a saber. Tu, além de estar desapartado, tu quer que também estás com algum outro projeto neste momento? Sim, sim. Eu trabalho neste momento no Banco de Santander, mas é a servir a administração. Portanto, é dentro da apelaria, obviamente, de estar ao sal, mas é uma coisa muito específica.